MALLAGUTI 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 Olá pessoal como é que é? Tudo bem? Bem vindos ao canal! De cá estou eu! Hoje para vos falar da MALLAGUTI e basicamente para vos falar das duas motos que eu testei dessa marca nomeadamente esta que é a RST que é a versão de pista e depois também testei a Montepro que é uma NAKED com posição de condução diferente e na minha opinião mais agradável de se conduzir quer dizer já não sou um gajo novo e uma moto de pista não é bem a minha praia mas estou aqui para vos falar daquilo que eu achei das motos nomeadamente basicamente quase tudo é igual nas motos pode variar um bocadinho a dimensão dos discos e não sei o que mais mas a alma que é o que interessa normalmente nas motos que é neste caso é este motor monocilíndrico de 15 cavalos é um motor que para 125 chega e sobra ela comporta-se bastante bem tanto uma como a outra cortam à volta dos 120 e poucos km hora 124 125 esta está aqui marcar 125 a outra marcou 124 mas vai ser ela por ela é uma margem de erro mínima portanto não vamos estar aqui a dizer que esta anda mais que a outra a outra anda mais que esta por um km hora não não é essa o objectivo e até feito em dias diferentes portanto condições atmosféricas diferentes condições de vento diferentes estradas diferentes provavelmente eu nem lembro onde é que eu fiz cada um dos testes portanto tudo isso influencia mas o que interessa é que é por isso ser aqui a velocidade máxima que ela não é a velocidade máxima que vocês devem dar nesta moto ou nestas motos estes aqui na casa dos 105 110 é aceitável mais que isso é aquilo que eu já chamo gemifrar este motor e andar com um motor deste sempre ao máximo penso que não seja o ideal digo eu pronto mas pronto cada um trata a sua moto como como quer em termos de aspectos estéticos a outra a monte pro eu acho mais engraçada que esta esta aqui para moto de pista tem até tem aqui uns uma colocação de emblemas muito porreira tem aqui uns de calcos muito fixos pá tem alguns detalhes que são interessantes pá mas se eu tivesse que comparar entre alhos e bogalhos eu comparava os os bogalhos que é a monte pro eu ficaria com o monte pro o que eu gosto mais nesta aqui gosto mais aqui é do painel de instrumentos nesta moto aqui a parte das rpms apesar de ser retroiluminada este vermelho vai acompanhando o nível das rpms ok isto está aqui ao lado que é uma barra vermelha vai acompanhando na outra é tudo vermelho e nunca acompanha nada isto aqui faz dá um bocadinho a diferença e depois é que esta parte aqui de lado onde tem os piscas os médios os máximos também é mais engraçado aqui nesta moto pá o resto o outro eu gosto mais da moção de condução pá ter ali os as coisas expostas à vista também fica mais porreirinha opa está tudo a esgalhar eu é que vou aqui devagarinho a falar sobre esta moto sobre as malagutis eu acho que são motos que partilham como eu já disse componentes tanto entre elas tanto entre as malagutis como com outras marcas ok isto é para vocês ficarem se tomarem atenção ao canal vocês vão ver aí também vídeos de motos de outras marcas que usam exatamente o mesmo motor que usam exatamente os mesmos comutadores que usam exatamente o mesmo pedal do travão e assim sucessivamente a única coisa que mudam é o design da moto e a marca mas vai tudo buscar material ao mesmo sítio mas como eu estava a dizer pá gás novo acabadinho de tirar a carta a primeira moto oh gosto de pista tumba Malaguti RST 125 uma moto muito agradável ah prefiro uma coisa que vá mais direito e mais neca e não sei o que mais tumba Malaguti Monte Pro 125 moto diferente novamente também agradável com prestações dentro de uma 125 não estejam à espera de que isto vá dar 300 km hora como é óbvio estou a exagerar desde que vocês sabem que é uma 125 e que neste caso ambas estão no topo da potência de potência que são os 15 os 15 cavalos das 125 portanto vão ficar bem servidos com ambas as motas eu estou a gostar imenso tanto de uma como de outra pá elas curvam muito bem reparem nisto agora vou entrar aqui em curvas estrada de curvinhas e e além de curvar elas andam repara isto anda aí vai ela maravilha portanto vocês divertem-se e divertem-se bem aprendem o que é que é andar numa moto neste caso que eu lembrei-me agora de falar disto que ía-me esquecendo com CBS para quem não sabe CBS é Combined Brake System ou travagem combinada ou seja quando vocês aplicam pressão no travão traseiro ele também trava com o travão da frente não é ABS é o também é um dos poucos senãos que câmbio das motas tem pá mas é assim uma vez que vocês aprendam a travar com o CBS depois quando passarem para ABS as coisas tornam-se muito mais fáceis e Cabo da Roca estão aqui os pessoal a pensar que isto é aqui o Autódromo do Estoril lá porque o Miguel corre em Portimão o pessoal pensei que pode fazer daqui disto o Autódromo mas pronto tudo bem era um pouco me lixando eu vou aqui a curtir a minha portanto eu estava a falar do CBS exatamente e e dito isto só eu acho que está estão aqui duas excelentes opções na minha opinião ok modesta opinião não sei pá pá não venham perguntar se o material vai durar muito se vai durar muito é pá não sei as motas ficam na minha mão estas que estão aqui ficaram na minha mão 3 semanas ok fiquei com as motas 3 semanas até as emprestei um colega nosso que é meu né que é o MPA Neves para ele também fazer as reviews das motas que é pá isto aqui é assim tem que ajudar isto não é uma competição na minha opinião isto não é uma competição e e eu apesar de falar diretamente com o importador falei com eles eles me interessaram mais motos e depois perguntei se é MPA Neves e neste caso acho que é o Pontes Orlando qualquer coisa Pontes agora não esqueci também vai ter as motas para o canal dele portanto vocês depois vejam os canais deles se quiserem ver as reviews deles mas também nestas motas também lá vão lá vão estar e basicamente é isto agora vou chegar aqui devagarinho isto aqui é um cruzamento exatamente esta senhora mete como se isto fosse só dela era isto que eu vos queria dizer é falar-vos aqui das duas Malagutis eu espero que tenham gostado desta pequena conversãozinha que tivemos aqui enquanto estou a conduzir a caminho do Cabo da Roca e já sabem não se esqueçam daquela lenga-lenga que eu costumo dizer no fim porque é que é o vosso amigo Spitfire PT foi